Tony é esta, meu gato. Eu sou o teu gato. Estava a ponto de matar-te, gato. Dime, estás castigado. Por querer escapar. Ajuda. Deixa-lhe aí. Ah. Vê que seu irmão está em problemas. Vê que seu irmão está em problemas. Irmão. Irmão. Obrigada. Te he salvado. Escapemos. De nada, irmão. Tenemos que huir. Corre. Se van. Empecé a jugar el juego de Among Us. Pensé que iba a ganar, pero me mataron.